E aí Então, estamos aqui. Nós temos o rabão marca Soil e o rabão Made Max. O rabão Made Max tem 18 tipos de hierbas dentro. E aqui, eu coloco o corpo e o ducho, agora coloco aqui. Outro rabão na marca Soil, Então, eu coloco o corpo e o ducho. E a diferença, tem dois rabões aqui. E o rabão marca Soil, tem mais sabor. Tem Soil, Indian Rose, essa aqui está, Jasmine Patchouli. Tem Bay War Belt. Umas aqui, Sandalwood, Turmeric. Cada um com qualidade de hierba que tem aqui. Mas a diferença é que é Made Max. Com a marca Soil, está com o Soil está Handmaid. Não é o rabão entrar na mão. E você sente que é o rabão entrar na mão. Tem algo extra com ele. Então, tem dois rabões. Tem duas marcas da ducho. Cada um com o rabão, não tem outro rabão. Tem uma vez que cada um tem outro. Tem uma coisa que tem de fora. Tem outra hierba ou outro produto. Tem outra rosa, por exemplo. Cada um tem um. Mas todos são muito bons para o quê. Agora, eu tenho dito de pavão. Agora, eu vou usar. Teve, por exemplo, a Made Max. Como eu sinto? Serão. Eu uso isso na marca Soil, que está handmade, vou sentir que está com a ducha e então vou seguir usando.